O deputado Fred Maia voltou a abrir os pronunciamentos na sessão desta quinta-feira e anunciou indicação ao governo do estado para a reforma da escola Oscar Galvão em Pedreiras O principal problema é a acessibilidade Pedi e fiz indicação ao governo do estado que fosse reformada a escola Oscar Galvão na cidade de Pedreiras Eu fui lá na escola votar, muitas dificuldades de acessibilidade E o pior que as dificuldades não eram nos corredores, era dentro da sala de aula A sala de aula da escola não tem mais piso A cerâmica que estava no chão foi arrancada Então era catabile, era buraco dentro da sala de aula O J. Pinto foi o segundo orador na sessão e repercutiu o anúncio da ampliação da Avenida Litorânea pelo governador Carlos Brandão É uma obra importante, principalmente para nós que vivemos aqui na região metropolitana Que praticamente todo dia passamos nessa região Vai beneficiar mais de um milhão de pessoas diariamente que transitam nessa região É uma obra que está estimada para ser concluída em menos de dois anos O deputado Roberto Costa destacou a importância da rede pública de saúde no estado Com ênfase para os atendimentos no hospital de traumatologia e ortopedia do Maranhão Que completa sete anos de atividades Mas a rede pública estadual de saúde é a grande referência de saúde hoje no Maranhão Para todas as regiões E hoje nós temos uma data comemorativa de suma importância dentro desse sistema Hoje está completando sete anos do HTO Nosso hospital que trata desses problemas de trauma em todo o Maranhão Nós temos em Caxias, mas o de São Luís que foi o que iniciou todo esse programa de hospitais de trauma no Maranhão E que tem sido o salvador de milhares de vidas no Maranhão Em seu pronunciamento, o deputado Vinícius Louro ressaltou a necessidade de isenção de taxas Para a documentação das vítimas de catástrofes naturais no estado A identidade é gratuita junto ao Viva Cidadão Mas na segunda emissão ela já não se torna gratuita E isso, mediante essas catástrofes naturais, ela vai vir ser gratuita Muitas dessas pessoas precisam desse documento para ter acesso aos programas sociais Para ter acesso às ajudas que vêm tanto do governo federal, estadual e municipal O deputado Júnior Cascari anunciou o projeto de lei que cria o passe livre atleta Para estimular a prática esportiva no Maranhão Já o deputado Eric Costa voltou a tratar da apreensão de veículos no estado E o deputado Fernando Braide repercutiu o aumento nos valores das taxas do Detran E aí Obrigado.